O que interessa agora é falar do... Quem? Faz isso! Tá uma confusão. É, então. Deu briga. Quem pulou do cavalo volta pro cavalo. É. Vários pularam do cavalo. Isso. E agora? Agora que é o negócio. E agora? Não é? Quem teve o cavalo novo. Essa é a questão. Por quê? Apareceu o cavalo novo. Por quê? Deu aquela confusão. Alguns foram uns tão chamuscados. É. Não é? É. Então... Não muito explícito. Mas... É. Não, com certeza. Qual que é o rumo? Qual é o rumo? Tô aguardando o seu boa tarde aí pra eu dar ênfase nesse boa tarde aí pra você, meu querido. Você vai pra rua. Manda uma bitoca. O importante é que você taca bitoquinha já. Já começou a fazer. Começou. Dá uma fechadinha lá. Já dá pra ver. Tem uma boquinha sendo construída aqui. Olha lá. Carnuda. Olha aí, ó. Ó, a boquinha tá ficando carnuda. A doutora? Marcela Puglisi. Ó, já dá pra ver. Picada de Vespa. Ficou meio torta. Deixa eu ver. Ah, mas é. É por causa da espinha. É, tá meio torta, ó. Ó. Apolônia. Tá lá, ó. Repare bem. Essa espinha aqui atrapalhou um pouquinho, incha, então vai fazer três processos. Semana que vem mais um processo. Boa noite. Repare bem. Boa noite. Tá meio coringa. É o coringa ruim. É o coringa sem boca. É o coringa da carreta. Voltando à pauta, que aí já não precisa mais falar agora do beicinho. Obrigado. Boa tarde pra vocês aí. Tudo bem, Fufu? Tá aí o nosso herói. Boa noite. É o seguinte, Emílio, você disse uma verdade, aí, muitos pularam do barco, muitos abandonaram a sua ideologia, as suas indicações, muitos foram, não sabe se porquê, pelo modismo ou porque papai ou o titio indicou. Então a gente quer saber das pessoas na rua o seguinte, como você escolheu o seu candidato? Porque tem vários braços aí. Você tem indicação do padrinho político, você tem pela internet, você tem pelo pai, o amigo, ideologia, partido que você é apaixonado pelo lado político e partido. Então a gente quer saber como você escolheu o seu candidato, é a pauta da Avenida Paulista. E esse é um grande problema que acontece aqui no Brasil. E vai continuar. Porque hoje em dia, as pessoas são educadas pra serem burras. Isso. Por quê? Porque eles tiraram das escolas, do ensino fundamental, do ensino médio, algo que era muito importante antigamente, que era a lógica. Exato. Certo. Então a gente, existia antigamente uma matéria de lógica. Lógica. Que é o quê? É você aprender a pensar. Então hoje em dia, nós temos uma sociedade burra. Não seria burra, seria até grosseira a minha. Sem lógica. Falar burra. Sem lógica. Tem dificuldade, tem dificuldade para analisar uma situação. Mas em concurso público tem a matéria, a prova lógica. É. Concurso. Não é isso que eu tô falando. Então eu sei. A população perdeu a lógica. Estou falando, não tem, mas é exigido. Tiro também. É. Não aprende, a gente não aprende, mas é exigido. Isso que eu tô falando. Então, falando que na base o cara não tem. Então, nós vamos ver como é que a população se porta nesse assunto. Como você escolheu o seu candidato. Exatamente. E vamos ver se vai dar lógica. Pela proposta. Então. E agora? Entendeu? Pelo corte. Olha quantos. E agora, José. Então daqui a pouquinho, um fuzil. Isso. Agora com essa nova boquinha. Fuzil de olhinho. Boquinha de bitoca. Fuzil de olhinho. Boquinha de recém-nascido. Boquinha de bitoca. Cada entrevista, um... Uma bitoca, é. Paulinho bitoca. Paulinho bitoca. É. Dá uma cia aí. Ele gosta. Boa noite. Paulinho bitoca, é exigir em Portugal. Boa noite. Muito bem. É isso aí. Vamos nessa. Boa sorte, Fuzil. É nosso. Rebenta lá. Mostra para o que veio. Corta para ele. Segunda da preguiça. Vamos nessa. Segunda da preguiça. Segunda da preguiça. Ele vai aqui embaixo. Você acha que ele vai? É óbvio que não. É perto do farol da Joaquim, o Giro de Lima. Ele anda 10 metros na Paulista. Vai na farmácia. E passa a comprar o cigarro e volta ofegante. Fuma um cigarro e volta. Já fumou, né? Boa. Então solte a vienta porque começa agora. Olha ele aí, ó. Olha o Zuzú. 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 Que beleza. Segunda-feira, amiga. Um pouco cansada, mas estamos aqui para debater. Como o assunto é política, eu vou deixar aqui então para o nosso pavanato, que eu separei, obviamente. Quantos pedágios você paga até Brotas? Eu acho que foram uns 15 pedágios. Quantas horas? Não, não. Para ir para Brotas, aquela estrada ruim. Na verdade é Dois Córregos, né? É uma estrada. É Brotas. É Brotas. Não, mas Dois Córregos é menor. Mas é gostosa. Você sabe que em Dois Córregos tem o melhor sorvete de... Tomei. Você tomou? Um creme meio crocante. Sem creme. O melhor sorvete de Dois Córregos. Não, 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 não. É bom demais. Não faz gracinha, não. Não faz gracinha que você tem que ir para o Rio Grande do Sul sem vontade. Você tem que ir lá para o Rio Grande do Sul. Você é um puta pau mandado. É mesmo. Você alugou uma casa na Granja Viana. E ele nem queria. Você nem quer. Você não vê, não. Não vê a palavra. Mas para Brotas eu não vou. Obrigado. Mas para Brotas eu não vou. Sorvete é bom de Dois Córregos. O senhor vai ponto chique. É isso aí. É o sorvete ponto chique. É o melhor sorvete do mundo. Diz que na Itália tem as melhores gelaterias. Porém, não conhecem. Porém, não conhecem o sorvete de ponto chique. Exato. É uma torre, né? Aquela torre. Exatamente. Maravilhoso. Caramba, 400 contos de pedágio. Parabéns aí à querida Júlia que foi feito noivado. Você foi numa festa de noivado? Foi. Foi. Eu achei que era casamento. Foi. Ele foi. Eu achei que era casamento. Eu fui no carro, Sammy. Foi de terno. Ele tá rindo de verdade. Foi pela festa de noivado. Ele tá rindo de verdade. Ele tá rindo. Ele tá rindo. Ele tá rindo. Ele tá rindo de verdade. Foi lá. Caramba, uma festa de noivado. Mas foi muito bonita. Foi lá na fazenda do seu Pires. Foi lá na fazenda do seu Pires. E estive com toda a família do Emílio. Olha lá que elegante. Um abraço pra família. Pra Júlia Almeida, pro seu Pires. Tá bonita, hein? Sua esposa é linda, hein? Sua esposa é maravilhosa. Eu só posso agradecê-la. Eu faço isso. Isso é muito pouco do que... Eu viajaria o mundo pra te agradar. Meu Deus. O que mais? Isso é insuportável. Bom. E você sabe que toda vez que eu faço uma homenagem, eu penso duas vezes antes de postar. É importante. Né, Samir? Cuidado aí com as fotos. Bom, o assunto tá... Eu queria falar o seguinte, Emílio. Fazer o balanço da minha vida. Às vezes eu vou refletir aqui com vocês. Vamos votar. E eu votei pra exercer minha cidadania. Claro. Diferente do Samir, que vota é onde a mulher vota. Mas, o cara foi pro Sul votar. A gente vai daqui a pouco abordar com o pavanato quem não entrou nessas eleições. Quais foram os candidatos que floparam. E tem uma lista imensa de candidatos. E tem uns que perderam de vez, outros ficaram de suplente. Exato. Que também, eu acho que não muda muito, né? É, mas tem nomes aí que é conhecidíssimos, né? O família Wes Hickman. O nosso querido, esqueci até... O Alê Correia. Ele tá muito triste. Tá muito triste. Não foi votado. O Alê tá muito chateado. Ele tá muito triste. Não é pouco triste. Não. Pai da Jojo Toddynho também não entrou. Não entrou. Cabeção da Malhação. Também não. O irmão do Zezé, eu acho. Entre outros aí. Ele correu. A Zilu entrou. A Zilu também não. Não. E o Alê Correia também não. Bateu na traga. Oi, gente. Não. Não deu. Mas lá na granja entrou o Frotinha. O Frotinha entrou. O Frotinha representando a granja. O Frotinha. O Frot é de Cotinha. O Frot é de Cotinha. Ele é... Ele é... É da região. Ele é da região. Ele mora lá. Ele mora na granja. Foi candidato pro Cotinha. Entrou. Exato. Precisa ir pra lá. Bom, eu vou ficar no tema das eleições. Daqui a pouco eu volto pro tema que eu queria puxar. Você sabe que vocês falaram aqui que não pode votar vestido de animal, né? Não pode. Não. Eu queria saber. E o animal votou como? Não. Então, não pode. Você não pode ir fantasiado. Ou ir com uma cabra, né? Você falou com um animal de estimação. Eu tentei ir com um bodinho. Não dá. Mas teve um homem que passou dos limites. Um homem foi fantasiado aí de jacaré. E foi preso, né? Por crime eleitoral. Por quê? Na Paraíba. Segundo informações, o homem foi detido no local de votação. Ele foi inicialmente encaminhado para a sexta delegacia distrital. O que acontece é o seguinte. Eu acho que ele estava fazendo boca de urna. Parece que o... Boca de jacaré. É. O prefeito da cidade era um jacaré. Mas não que ele estava de jacaré. É. Então. Porque você vê que ele está com a fantasiada. Mas ele está... Ele tira a cabeça da fantasia. Ah, entendi. Você não pode votar touro de animal. Mas isso aconteceu. Então, é... Olha, a gente tem o jacaré representando os nossos animais. Esse é nosso. É a mesma fantasia. Exato. Então, é um clássico de jacaré. Só deve ter uma. É bem parecido, inclusive. Agora que eu vi. Mas, deixa eu trazer aqui. Não seria meio um breaking news. O quê? Mas é uma notícia de última hora. Hoje, né? Completa um ano do 7 de outubro. Sim. Muito triste. Muito triste. A gente sabe que aquilo foi uma coisa horrorosa. Eis que Luiz Kramer está em Israel. E ele estava se dirigindo para Portugal. Certo? Num avião. O Luiz Kramer é o... Ele falou, né? Ele mora em Israel. Falou, cara, não aguento mais. Os alarmes. O bicho está pegando. E aí, o que aconteceu, Emilião? Ele agora, do avião, me mandou uma mensagem. Na verdade, um vídeo mostrando como é que está a situação. Porque tem os aplicativos, né, Sami? Então, nesse momento, Israel está sendo bombardeado novamente. Né? Agora, pelos ruts, pelo Iêmen. Acontece o tempo inteiro. E eu separei aí com o Lucas. Se ele tiver o vídeo do Luiz, ele pode passar agora. Olha lá, ele está no avião. Estamos todos no avião. O destino é Portugal. E na hora que nós pegamos a pista, já na cabeceira para decolar, vieram centenas de mísseis do Iêmen. Como eu mandei aí, pelo aplicativo de mísseis, estamos todos parados. É, e tem o aplicativo de mísseis. É isso que acontece, Sami, é o sistema de segurança Israel. A gente te mostra o que acontece. É uma tristeza, né? Porque, de novo, saíram mais notícias, né? Que, possivelmente, Hamas, Hezbollah também vão ter mais ataques. Então, a gente espera aí mais notícias ao caminhar da nossa programação da Jovem Pan. Não foi ataque do Hezbollah? Teve ataque do Hezbollah. Teve um ataque... Essa madrugada. Essa madrugada. Mas Israel também atacou o Líbano? Muito forte, né? Fortemente, né? Exatamente. Morreram vários líderes, né? Do Hezbollah, inclusive, e teve ataque terrestre, né? Agora está se estendendo essa situação, que é no Líbano com o Hezbollah. Mas Israel está sendo atacado por todos os grupos, né? Está em cinco frentes. Cinco frentes. É o Hezbollah, é o Hamas, o Hutis, o próprio Irã, e tem outro grupo aí, que agora eu não recordo o nome. Mas é uma situação tensa. Mas daqui a pouco a gente aborda mais aqui na resenha. Muito bem. Daqui a pouquinho continuamos com a nossa querida resenha do Zuzuzu. Reginaldo se manteve. O Reginaldo é... O Reginaldo é o... O rei do gado. O rei do gado. Ah, vai brincar com o Reginaldo o quê, rapazinho? Muito bem. Dito isso, a audiência é muito grande. Vocês estão esperando o pavanato, né? Sem dúvida. A audiência é esperando o pavanato. Sim. Então daqui a pouquinho o pavanato e o boy seta. Qual o caminho? Qual o caminho o Brasil vai trilhar? Vai, eu sabe. Vai pra esquerda. O Brasil... Tem que ter um caminho. Não, tem que ter um caminho. O Brasil está dividido. E polarizado. O cavalo manco. O PT perdeu as parcas... Perdeu bastante. Prefeituras que tinha. Perdeu bastante. Porém... Ficou em novo, nono lugar no número de partidos com prefeituras. Porém, temos uma outra realidade. Opa! Várias pessoas saltaram... Pois é. ...do animal. E agora a gente não sabe como eles vão se portar. Aí o animal foi. Sim. Ele não espera. O animal, ele não tiver laça. Ele sai, ele vai... Ele não para. O cavalo não para. Aí depois pra montar de novo ele fica. Isso. Como é que vai ser o futuro dos que nesse momento pularam do cavalo? Saberemos hoje no programa. É isso aí. Pavanat aí as eleições daqui a pouquinho. Pavanatinho daqui a pouquinho. Não saia daí. Por falar em pulada de cavalo... Você sabe que o Alba sempre traz essa notícia aqui. Vamos pra cinco, Luquinhas? Falar das empresas que também... Não sei se pulam do cavalo. Tchau, pessoal. Se arrependem. Já mostrou diversos aqui. E a Toyota... Preste bem atenção. Dá o fim a patrocínios a eventos LGBT Q+. Essa discussão está tendo que, segundo a Toyota, é altamente politizada. O que acontece? Teve um memorando a 50 mil funcionários dos Estados Unidos, Samidana, e a mais de 1.500 concessionárias da Toyota. Ela anunciou o seguinte. Que não vai mais patrocinar eventos culturais e paradas da LGBT Q+. QI+. É isso? QI a mais. QI a mais. Bom, enfim. Vai mudar essa trajetória. Por quê? Tem o A? Tem o A? Então é LGBT QI a mais. Isso. Perfeito. O que é essa discussão, Albetá? É uma velha discussão das empresas. O que é o I? O I é inclusão? Pode ser intersexo também. Aí eu já... Pode ser intersexo. Intersexo. LGBT QI a mais. Mas já tem alguns que põem PN também. O A é o assexual, P é pansexual e o não binário. Seu letrano. Ah, não binário. Eu gosto do não binário. Eu não binário também. Ah, basicamente. O que a Toyota quer fazer agora? Investir em tecnologia, em eventos mais ligados a essa pauta. Por quê? Bud Light, que é uma cerveja. Tentou esse caminho. Não vendeu porcaria nenhuma. Você sabe o que é, né? O que é? Porque é o seguinte. Essas pautas... Essas pautas. Que eles chamam de ESG. Certo. Que é o quê? É um negócio muito caro para as empresas manterem. O ESG custa caro. Opa! Muitas vezes não retorna. E não retorna. Imediatamente. Não retorna o lucro imediato. Então, por exemplo, esse negócio da... Energia verde. Certo. Isso é uma coisa que não funcionou e nem vai funcionar. Tanto é que agora eles já jogaram para 2050 um negócio... Porque era 2030. Por quê? Porque não funciona na bigorna da realidade. Certo. Certo. Entendeu? Certo. A bigorna da realidade. Uma hora ela é pesada. Quando ela pesa, aí... Você tem que... Então o lucro, eles não estão tendo tanto lucro e aí eles deixam esta... Isso é uma maneira de dizer que é um capitalista bonzinho. Exato. É. De passar a mão. Humanizar o capitalismo. O lucro. Mas está muito relacionado às empresas. A própria publicidade faz isso, né? E viu que não dá resultado. Você abraça uma pauta, você fala que luta por ela, mas no final você só quer vender e aí não dá o resultado. Porque o público não compra. Não é isso? É o que acontece. O problema é o lobby político. E custa caro. E custa caro manter. Mas no passado, em algum momento isso funcionou. Como discurso para a publicidade. Você vê eventos. Por exemplo, você vai no Lollapalooza com o Samy Dana. Com uma pochete transversal. Você não é mais a nossa, mas você vai forçar uma barra. E você vai ter marcas que estão abraçando essas pautas. De repente, o cara que gosta de rock and roll, igual o Morgado, fala, eu não compro mais isso daí. Não é só isso. O SG, na cadeia, ele custa muito caro. Ah, tá. Para as grandes empresas. Para a empresa ser SG, é tão difícil, é tão complicado. Para manter o discurso. Isso. Para você manter a estrutura, né? Lógico. Que fica difícil para as empresas. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Então, esse programa não tem ESG. É um programa tosco. Nunca tivemos. Nem temos dinheiro para isso. E não teremos dinheiro para isso. Então, nós ficaremos com essa tosquice. Boa. Porém, pessoas nos querem. Sim. E a gente está numa oportunidade de falar não para essas pessoas. Por quê? Por quê? Porque a gente é uma pessoa simples e humilde. E a gente não quer também passar por uma arrogância. Não quer ser mais do que é. Exatamente. Isso é o mais importante na vida. Sabe o tamanho. Você toma uma pernada, Emiliano, quando você quer ser mais do que você. Quantas vezes... Você está dando uma indireta para o Pablo Marçal, acredito eu. Não. Está provocando. Está provocando porque... Estava pensando em você mesmo. Estava pensando em você. Peguei o código. É. Posso me posicionar diferente. Estou chutando o cachorro morto. Não estou chutando. Injusto. Aí é sua opinião. A minha opinião é que o Pablo Marçal sai com um capital político gigantesco dessa história. Sim. Porque ele foi muito bem votado. Sim. E agora ele também está com a faquinha na mão. porque ele pode direcionar os votos para o... Boulos. Para o Boulos ele não vai. Ele chama de Boulos. O Boulos já tem a Tabata. Então ele vai para o Boulos. Ele já falou já. Agora o Nunes me parece que ele vai para lá. Já. Já falou. Contra o... Contra o comunismo. Nós vamos apoiar todos os candidatos contra o comunismo. Agora o erro foi um... Contra o comunismo. Agora que ele bateu na trave e deu uma melada no finalzinho do segundo tempo. Foi. Foi aí. Tchau para o Amadur. Amadur. É. Se empolgou demais. Não devia ter. A rede social é uma porcaria. Você acha que você não tem que postar? Não posta. É. Melhor. É melhor. Na dúvida não poste. Na dúvida não poste. É isso. É isso. O que mais? O que mais? Se bebeu não poste. A ciência.